Esse é o mar que não é o sol, que não é real Como desde outros lados de amor, o mundo até parece que é sobrenatural E se não me pisca, eu vou me entregar, e nunca penso, nunca não vou enxercer E se enxergar, eu vou me entregar, e nos cansaço, seja que vai sair Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar, a minha linda cinderela Eita, sucesso, esse é a mulher Uuuh! Vai que eu cheguei a sucesso, esse é a mulher, meu pai Azul me pareceu, mas não tem sonho, eu tenho a ganhar Onde vende quantos anos tiram o mundo, da qual é a linda, sabe o que é super natural Você me dá, eu sei o que é isso, eu vou me entregar, e nunca mais Sucesso, a mulher Você me dá, eu sei o que é amar, a minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda bela Já faz tanto tempo que eu não sei o que é amar A minha linda cinderela Eita, abração! A Lula, pede pra fazer aquele abração! Sucesso, a Viva! Eu não pede pra fazer aquele abraço! Fazendo o nome, vai! Sucesso, a Viva! Sucesso, a Viva! Animaço meu nome e não me telefonem Por favor, não permite por mim E se me esquece, soube, se me pede longe E é pra ele pede me ouvir Mas eu não vou mentir Tá tudo em tua, não fome, se você entrar Você não faz pra mim Vamos conseguir assim Melhor não me procurar Porque eu tenho medo Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se de qualquer quiser eu não posso Se ele estará no meio do meu mundo Eu tô falando mal de você Que você nunca soube fazer Se de qualquer quiser eu não posso Se ele estará no meio do meu mundo Sucesso! Mas eu adoro Sucesso já ficando zero Eu como não, rapaz Alô, cara, galera Queira pra sol E... Tá bem, viu?